É a superprodução dedicada aí, galera da Roda 262, os originais. Segunda do Frank, Frank DJ Wagner, Pé de Pano e Cardenal, hein? É nóis aqui no estúdio Selva Mix. É o Pé de Pano, o homem da Casa Rosa. Só restou saudade do Ralph, pronto, falei. Entrou água, hein, migão? O Ralph foi lá pra rua. Tu, tu, tu. Ô, ele tá 39, nosso amigo Benzola, hein? Homem do peixe de 2 gigas. Dizem que pras mulher beijar, tem que fazer um mundirão, hein? É o homem do rodotrem, hein? Segura, Benzola. Unidade 41, nosso amigo Mano Velho. É a galera do Cebolão do Serra, então aí, hein? Bom que poxa, ocupou ação de três eixos. E a unidade 42 aí, nosso amigo Andarim. Segura Andarim. É o super selizão da galera que percorra a 2.62. Povo que nunca fez uma curva na vida. E o Andarim, o homem que é processador, vendigou o ar-condicionado com os vidas abertos, diz que não tava gelando. Ai, que o meu sofre. É o Andarim de seu cesta básica, hein? O Volvo, 260. Volta a quebração, o senador desse carro, e a redução é pra cima. Olha como eu sofro. Abraço, unidade 43 aí, nosso amigo Thiago. O homem de 25 quilos, é o gordo. Se a mulher fosse em Thiago, sua perna é diferente dos outros homens. Eu falo por quê? Ela falou, a carne é dentro do osso. Um abraço aí, unidade 46, nosso amigo Patrícia. Galera de Cachoeiro da Pemirinha, hein? O homem de 160 quilos. Se eu não for o que tá cantando KLB, que lápa de bucha. O que faltou no Thiago, sobrou no Patrícia, hein? Diz que pra carregar ele, é só tu isso, amigão. Diz que a Titã nem liga. O abraço, o Guinho, hein? Unidade 47, hein? Mais conhecido como Toro, Jesse. E ontem, era pro DJ tocar duas horas da tarde, foi tocar cinco e meia. Ai, começou. Cê não falou com o cara, tá querendo mostrar pro povo que ele sabia tocar teclado. Aí o povo, que hora que cê vai conversar, DJ? Foi a horinha, amigão. Horinha? Cinco e meia da tarde, hein? Ai, começou. Dá nada não, faz parte do show. Quanto isso é mais um, amigão? O Guinho. O Guinho. O Guinho. O Guinho. O Regal.